Música É rápido, é rápido Puxa, puxa, puxa Puxa, puxa 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 Me abra o Pega um, Damião. Damião, é só rodando. Damião, é só rodando. Damião, Damião. Damião, é só rodando. 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 Vai me calvar aí, eu vou pegar outro time que... Tá bom também, por exemplo! Vai, vai, vai! 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 A CIDADE NO BRASIL